A Sônia sempre teve essa treta aí com o Kano, né? Desde o começo, desde o primeiro Mortal Kombat. Essa é uma das gravatas de Kano. Informe a Linnae. Diga a ela que estamos investigando. Raiden, o que descobriu? O amuleto de Shinnok foi roubado, substituído por uma réplica perfeita. Droga. Alguma coisa está errada. Eu falarei com você agora. Raiden? Raiden! Tenente, leve-me a equipe ao Forte Charles. Fale com Raiden e me traga o relatório. O que está acontecendo? Quais as informações do Coronel Flagg? Ele disse, por que você está me enchendo? E eu disse, por que a minha ex-mulher é um pé no... Aonde você vai? Você não pode ir embora assim. Eu também estou nessa. A decisão não foi minha. Agradeço ao seu amigo, Secretário Blake. Foi exatamente isso que nos separou. Você desaparece no seu trabalho. Nunca tem tempo para mim e para Cassie. Eu tinha responsabilidades. Lamento se você não podia ser o centro das atenções. Houve um tempo em que você se importava mais com a família do que com o seu trabalho. General. Não. Nenhum feiticeiro malvado aqui. Dá pra falar sério? O Quan Chi está precisando dar uma limpada no cavofo. É mais limpo do que o seu. Você está me comparando com o Quan Chi? Somente em termos de limpeza. O que é isso? Eu não faria isso. Ah, qual é? Cadê o seu espírito de... Aventura? Você deseja abertura? Então vai ter. Vamos! Vamos! Eu não preciso dos seus soldados. Mas você e o Sr. Cage vão me servir bem quando estiverem mortos. Eu não quero fazer isso, Jax. Não sabe quando parar, né? Beleza. Primeira luta aqui com a Sonya Blade vai ser contra o Scorpion. O Scorpion. A Sonya é bem ágil. Comparado com o Kotal Kahn e com o Sub-Zero. Parece que ela não perde tanto do dano também não. Os punts perto dela aqui é a mesma coisa do Sub-Zero. Apesar de ser mais rápido e mais leve. O primeiro round aqui foi bem fácil. Vamos lá. Segundo round. Droga. Vamos ver se o X-Way pega aqui. Isso. Tinha pra cabeça dura, viu? Batendo ali. Não é tão durão quanto parece. Quanti, você perdeu. Um atraso, Srta. Blade. O inevitável ainda se aproxima. Johnny! Não ficaram mortos muito tempo. Isso não vai acontecer. Vamos lá, lutar aqui contra o Jax agora. Ele tá tipo com a saia, né? Ficou! Ele não vai acontecer. Ele não vai acontecer. Boa, bloqueei o combo dele completo. Olha o Johnny Cage ali. Não, o Johnny Cage não. Não ia dizer. Ele tá feio. Tá parecendo o Spawn ali. Isso. Não sabe quando parar, não é? Ele não tem. Ele não tem. Não tem. Quando a gente está sendo atacado. Mega. Ah, droga. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse aqui eu vou perder. Vamos lá. Oh, droga. Que merda. Vamos lá, tentar novamente. Isso não vai acontecer. Droga. Pega. Droga. Não sabe quando parar, não é? Isso. Isso. Esse X-ray aqui, você tem que ativar quando estiver apanhando. Droga. Ah, não. Não. Ai, cara. Eu tenho que sair daqui desse canto. Não, não, não. Não, não. Ah, desgraçado. Vamos lá. Último round aqui. Esse cara aí atrás, que está no meio do sangue, parece o Iron Maiden. O Edge, né? Não, não. O Edge. Isso não vai acontecer Droga, por que? Porque tem uma manhazinha de pular por trás do cara E dá uma dor na cabeça dele sem por trás, né? E ela não dá pra fazer isso, ela volta pro lugar que ela tava Deixa eu dar uma olhada aqui nos poderes dela Aqui Anel de energia pra trás e pra frente, Y Meu Lua pra trás, B Pra trás, pra frente, B Duas vezes pra baixo, X Vamos lá Sim, ele fica só voando ali Não diga que o Norte está aqui Merda Merda Olha aí Beleza Tentar pular menos e bater mais aqui com esse esgurro dela aqui Principalmente suco forte aqui dentro Droga Olha aí, viu? Só parar de pular, dá certo Me desculpe, Jax Eu vou tirar você daqui Você vai ficar bem Eu não sei O sangue Devia ficar Do lado de dentro Eu preciso reverter esse feitiço Tá funcionando Vamos lá Vamos lá Basta lutar contra o Quanti Eita Eita Porrada Pega, maldito Droga Isso Beleza Primeiro round aqui já foi Descansar Descansar O que é isso? Isso não passou nem perto do que você merece. Sonha Blade, o elo com o Antinam foi completamente rompido. Não tem problema. Mata logo esse filho da mãe. Não. 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 Para lá, Feta. Os outros retornaram aos vivos, combinando a magia negra de Quan Chi a minha. Pôde restaurar as almas deles. Ele vai fazer isso? Eu não te disse. Ele é um deus. Você me assustou de verdade. E disseram que eu não podia fazer filmes de terror. Ele sumiu? Mas como ele... Temos que ir atrás dele. Ele pode esperar. Precisamos agora levar você e os outros de volta ao plano terreno. Por que está demorando tanto? Você parece conhecer esse Kano intimamente. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Persegui durante anos até que ele fugiu para a Exoterra após a invasão de Shinnok. Por que ele voltou agora? Só o que importa é que ele seja... Peco. Te peguei. Está perdido. Oi, Gracinha. Há quanto tempo? Não foi tempo suficiente. Aqui é General Blade. Preciso de ajuda na minha posição imediatamente. Ah, vamos manter isso entre amigos. Uma troca. Informação pela liberdade. Eu não negocio com a Escória. Então, se a mamãe não vai ser boazinha, talvez a filhinha seja. Se você... Fique longe. E tudo vai ficar bem. Se me irritar, a Cassie vai conhecer o tio Kano. Eu juro que vou te matar. Vamos lá, essa deve ser a última luta com a Sony. Contra o rival dela desde sempre, o Kano. Ah, não. Ah, não. É, o Kano aqui é mais difícil, viu? Vamos nessa. Vamos lá, o Kano aqui é o mais difícil aqui entre todos. O Kano aqui é bloquear bem esses golpes dele aqui. E, principalmente, esse soco que ele dá aqui, puxando pra trás. Pega, maldita. Se eu vou ser a metade do lado. Não, ainda não terminei com você. Sônia, acalme-se. Sônia, acalme-se. Não faça nada de que vá se arrepender. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu favorito se você gostou. Se você ainda não tá aqui inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Eu trago vídeos todos os dias às 17 horas. E eu tô trazendo várias séries bem legais aqui pro canal. Esse jogo aqui no canal é um oferecimento da GameFun. Se você quiser comprar esse jogo e outros jogos por um preço bem bacana, acesse o link aqui na descrição do vídeo. E se você usar o cupom André, você ainda tem 5% de desconto na compra de qualquer jogo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, falou e até mais.